O show do chapéu tá linda, não tá, Romeiro? Tá linda demais! Beija, bem-vindo, Romeiro, neste encontro de irmãos Romeiro da mãe das dores, do Padre Cício Romão Pra buscar o quê? Pra louvar o Senhor e a mãe das dores Pra louvar o Senhor e a mãe das dores Romeiro de Alagoas, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Romeiro do Piauí, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Romeiro do Sergipe, levante a sua mão Seja bem-vindo, Romeiro! Seja bem-vindo, Romeiro, neste encontro de irmãos Romeiro da mãe das dores, do Padre Cício Romão Aqui nós nos encontramos Tá linda, linda demais! Partilha da mãe das dores, do Padre Cício Romão Romeiro do Ceará, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Romeiro do Maranhão, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Romeiros da Paraíba, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Do Rio Grande do Norte, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Romeiro do mundo inteiro, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Aqui nós nos encontramos Vamos cantar novamente com muita alegria acolhendo o Romeiro Seja bem-vindo, Romeiro, no nosso coração No coração do Juazeiro Viva a nossa vida, levante a sua mão Viva a nossa vida, levante a sua mão Viva a nossa senhora das dores Viva o povo Romeiro